O povo de Cabo Verde é um povo dócil e muito agradável. As pessoas lá têm essa luz, todas são pessoas de muita fé. E essa fé era uma preparação para podermos receber o Evangelho. Eu nunca encontrei uma pessoa mais aberta. As pessoas se juntavam por nós porque nunca ouviam da Igreja. O Senhor de verdade está com seus olhos sobre esse povo, sobre essa nação. O Senhor de Deus Estávamos a andar na rua e o macaco chamou a nossa atenção para seguirmos a uma casa. Eu morava lá, eu saía do portal e encontrei eles lá a falar com o macaco e outros meninos, assim, excessivamente. Então eles falaram comigo se eu acreditava em Deus. E ensinámos aquela família que hoje permanece na Igreja. Ela foi a primeira presidente da Sociedade de Socorro do ramo da praia. Eu não sabia qual era a sensação, mas aquele dia para a frente fiquei a saber qual é a sensação de uma pessoa ser batizada. A openness e a friendliness das pessoas para ensinar o Gospelo fez isso muito fácil fazer trabalho missionário e ensinar discussões. Uma das jovens que eu ensinei, e realmente quando ela nos recebeu, desde o primeiro dia, o espírito naquela lição foi fantástico. Ela aprendeu, ela leu as escrituras, ela estudou todas as coisas, ela foi à Igreja, ela foi batizada. A Igreja, ela foi batizada. E receber um chamado pessoal de um profeta para ir testificar ao mundo, aquilo significou tipo realização de um sonho. Foi uma grande bênção para servir o nosso povo. O povo aqui é um povo muito alegre, um povo muito receptivo, e um povo preparado para receber o Evangelho. No ano passado, quase 40 missionários. E é minha compreensão, que este ano, local leaders estão preparando mais de 100 jovens. Eu sou o Manuel, e eu tenho um ano como membro da Igreja Jesus Cristo. Vou para a missão Moçambique e Maputo, vou sair daqui quatro semanas. Eu fui convidado a fazer, a cuidar da segurança dele aqui. E eu a vir, a caminhar com ele, estava tão emocionado, e tão cheio de sentimentos bons, que eu não podia sentir os meus peus a tocar no chão. E depois comecei então a perceber que eu não estava a proteger o profeta, mas que o profeta estava a me proteger. Some of these saints have traveled a full week, but that was the sacrifice that the saints in Cabo Verde were ready to make, to see and witness the prophet. Eu não podia pagar para os meus estudos. E a minha família também não podia. E por causa daquilo, hoje eu estou no meu último ano, eu vou ser um técnico de laboratório. Talvez se não tivesse sido o fundo perpétuo, hoje eu não seria a pessoa que eu sou. Então eu tive a oportunidade de estudar e tornar-me um fisioterapeuta. Eu trabalho em um centro de desenvolvimento para crianças com problemas físicos, e também eu dou aulas na universidade. Maravilha não existia na igreja. Quando os primeiros missionários foram lá, ninguém se casou. Agora nós temos 2ª e 3ª-generation de crianças que são fechados para os seus pais. A belleza do Covenant entre um marido e uma esposa é algo novo. Essa visão de famílias eternas, essa perspectiva que traz as famílias juntos, é realmente algo que faz uma diferença. Em setembro de 2006, selei no templo com a minha esposa, Evelyn Cardoso, e nós devemos muito dessa nossa felicidade ao Evangelho. Madrid, templo de Espanha, foi um dia importante na minha vida, porque era uma responsabilidade. Foi muito bom, foi muito bom. A diferença do início da igreja lá para agora é pelos membros que já têm um conhecimento muito grande. de TV. Bem, eu fui convocado a uma conferência de distrito em Praia. 800 membros aparecem, e a maioria deles são jovens. Apenas o presidente do distrito era menos de 30 anos. 80% são jovens. A primeira vez que eu fui chamado para servir como presidente de Ramo, eu tinha 18 anos de idade, então foi um pouco estranho para mim. E quando eu fiz 18 anos, eu recebi o sacerdócio de mim que exidei, logo depois eu recebi o chamado como para ser o presidente de Ramo. Nós tínhamos uma reunião de liderança. Eu percebi que esses irmãos poderiam se desenvolver e se tornar a liderança de uma funcionária e maravilhosa. Então, eu creio que é uma terra privilegiada e o senhor abençoou esse povo, colocando isso no meio do oceano, essas ilhas, para que eles fossem protegidos. Então, existe algo de especial aqui. Essa é uma terra abençoada por profetas, talvez uma das maiores abençoas que o presidente Hinckley não está aqui para ver, mas ele sabia que ia vir, é a criação da primeira abençoada em Cabo Verde. Eu sei que Deus vive e que Ele é nosso Pai. E sei que se seguirmos o Evangelho de Jesus Cristo e perseverarmos até o fim, alcançaremos a promessa que Ele nos deixou, que é herdar a vida e dar. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto